E aí pessoal, como é que foi a vida? Beleza? Vamos para mais um episódio do Resident Evil Director's Cut. Nesse episódio minha situação não é lá muito boa, tipo, eu só tenho 38 tiros. Se a gente considerar que um cachorro nessa parte pode levar até uns 8 tiros para morrer, isso quer dizer que eu tenho no máximo munição para matar uns 5 cachorros se eles precisarem levar tiros perto do máximo. O que geralmente não é o caso, mas não dá para garantir nada. Estou aqui pegando as árvores? Especialmente porque tem as vermelhas do lado, se fosse só as verdes eu não daria muita bola. E como eu não tenho lá muita munição, essa primeira parte aqui eu vou tentar passar correndo. Tchau, amiguinhos! Ué, ok? Vocês vão deixar eu passar assim de graça? Ok, não? Melhor para mim. Eu não vou brigar com... Com presente dado. Aí vai ter a nossa cena da piscina. Aí vai ter a nossa cena da piscina. Tipo, eu não sei que som é esse que a Capcom usou para os cachorros de uivando no fundo. Mas tem que ser algum som de domínio público que eles podiam usar sem pagar royalties. Porque eu tenho quase certeza que é quase idêntico ao som de cachorros uivandos do episódio do Chaves. Quando eles entram na casa da bruxa de 71. Tenho quase certeza que é o mesmo. O que a gente passa? Tchau, amiguinhos! Eles nem estão olhando para o meu lado. Que ridícula! Por que que eu não posso ter todos os bichos em todas as áreas assim? Tem três cachorros aqui? Foi até bom que esse morreu sem dar muito trabalho. E provavelmente o que está acontecendo aqui. É que os outros cachorros estão correndo na minha direção. Mas estão correndo para a parede. E daí eles devem estar presos. E quando eu mudar a câmera para ver eles. Eu vou levar um golpe na cara. Olha lá. Saiam pés na parede. Daí eu fui mais para a direita. E eles conseguiram se desprender. Foi outro. Olha lá. O outro está com o mesmo problema. Olha lá. Nossa, esse é o outro completamente perdido. Aí, foi. Hum... 25... Tipo, esses cachorros morreram super rápido. O que eu vou fazer... É voltar aqui atrás um pouquinho. E matar os cachorros que estão ali atrás. Para quando eu tiver que voltar nessa área. Eu não ter que ficar lidando com eles. Porque esses cachorros não somem. É. E tem que tomar um certo cuidado. Você vê que... Como tem três. Eles têm a chance ainda de me acertar mesmo comigo disparando. Aí, morreu. Ah, a munição sobrou ainda. Sobrou 12 tiros. Que o... Tem certos cachorros que podem levar 8 tiros para morrer. Mas o... São exceções. Mas eu nunca considero que os cachorros vão levar menos tiros do que isso. Porque se as pessoas estão demais, eu estou fodido. Tipo, que eu... Ali eu matei os cachorros com média de 4 tiros cada um. Mas se eu tivesse encontrado um cachorro que leva os 8... Dois cachorros que levassem os 8 tiros para morrer. Minha munição teria acabado. Por isso que eu sempre... Conto como se o inimigo precisasse da maior quantidade de tiros possível para morrer. E aí... E aí... E aí... E aí... Peguei a erva azul ali. Que agora que começam a aparecer os bichos que envenenam. Tem mais aqui, né? Então, também já pego mais uma. E vamos empurrar a estátua. Opa! Ah, eu empurrei a estátua errada. Que lindo. Ah, ok. Pude passar tranquilo pelo primeiro buraco estranho. Eu achei que eu... Tentáculo da planta ia tentar me pegar. Ok. Então, a gente tem munição de bereta e um spray na estante. Eu vou deixar a... Bereta no baú. Porque nessa parte eu vou usar só a doze. Porque como não é uma parte muito grande. Eu não quero ter ficado dando muitas voltas para cá e para lá. Então, eu vou levar uma arma que vai matar todo com um tiro só aqui. Que se eu for levar a bereta, mais uma munição. Daí conforme eu for pegar um dos itens para resolver os enigmas. Ou eu vou ter que ficar voltando para o baú. E esse baú é meio fora de caminho. Deixa eu carregar esse daqui. E pronto. A gente deixa ali com a bereta. E vamos embora. É tipo, eu sei que eu só tenho seis tiros. Mas o... Acho que é quase o suficiente para... Pelo menos fazer a parte da esquerda aqui. Ok. O primeiro buraco é de boa. Então tem que empurrar no outro. Um, dois, três. E empurra. Tá, mas um pouquinho para a direita. Isso. Pegar aqui o livro. Ah, esse livro é chatinho. Porque eu... Só usou no final da área. Então, você tem que ficar carregando ele até lá. Não. Não tinha munição. Ah. Podia... Opa. É, foi envenenado. Podia jurar que tinha munição aqui. Pior que não vai ter. Bosta. Usei o... Foi a primeira vez que a aranha me acertou no... Jogando esse jogo. Bom, mas eu podia jurar que tinha munição de 12 ali. Mas ela devia ser na outra versão do jogo. Então, vamos fazer o que? Vamos por aqui. Bom é que tem erva azul sobrando, né? No corredor. Então, eu posso pegar uma ou outra. Hum. O que é que vai ter aqui? Se eu não me engano, o Procruz tem uma chave pequena em algum lugar dessa... Dessa casa de guarda. Nada? Sério? Ai, ai. Ok. Estranho isso. Oi, amiguinhos. É, infelizmente pensei dos dois tiros. Então, bom. Aqui tem a chave pequena. Que eu tenho também na versão original do jogo. E dá pra abrir a gaveta aqui. Aí, aqui vem uma caixa de munição. Agora, um dos problemas dessa parte... É que... Ah, é. Bom, deixa o livro aqui. Um dos problemas da parte do Chris... É que vai ter que fazer o veneno pra matar a planta. O que é bem chatinho de fazer, pra falar a verdade. Porque você precisa lá pegar o líquido, depois combinar um com o outro. E você tem que fazer umas 4, 5 combinações pra fazer o veneno. O que faz com que seja meio chatinho de fazer. E você tem que fazer ele sempre que você for enfrentar a planta com o Chris. Porque o... Acontece uma cena... É... Oi, dona planta. Acontece uma cena com o Chris. Que... Você tem que fazer o veneno enquanto a planta ataca ele. Então, não... Quando você joga isso sem save state. Se você morre nessa planta. Você tem que fazer o... Veneno pra matar ela de novo e de novo. O que é irritante. Bom, primeiro vamos destrancar essa porta aqui. Que eu vou ter que... Abrir ela depois. Então era, se não me engano... 5... Hum... Ah, droga. Ai, nossa. Eu já fiz uma lambança gigante com essa combinação. Tá. Vamos dar uma saída dela e começar de novo. Sim, vamos ver. Sim, vamos ver. 4... 1... Aí. Foi. Esse negócio de ligar todas as luzes... Você faz uma lambança muito grande. É mais fácil simplesmente começar de novo. É que nem quando tem aquelas imagens que você tem que montar... Movendo quadrados... Com a iman... Pra formar a imagem. Se você fez uma mistureba do cacete... Mais fácil resetar tudo. Se eu não me engano, tem algumas ervas aqui no canto que eu posso combinar com a minha. Uh, tem 3. Pegar duas. Daí combina ela. Se precisar, eu pego a outra depois. Que a planta não é difícil. É só... Que... Você vai naquela de que... Ah, é fácil. Não vai dar nada. Daí sempre dá alguma coisa. Ah, oi amiguinhos. Peraí, não tem nada nesse banheiro. Por que eu vou matar os zumbis? Deixa eu... Só entrar de novo pra ter certeza que não tem nada. Ah não, tem uma chave sim. Ela brilhou ali na esquerda. Ok. Eu tava olhando de cima. Tentando achar um item no ambiente. E daí eu... Eu achei que eu tinha visto um brilho na esquerda, mas eu não tinha certeza. Então era mais fácil eu sair e voltar pra sala pra confirmar que tinha um brilho. Do que gastar munição. E depois confirmar. Ok. Eu sempre esqueço em qual das salas tem zumbi e qual delas que não tem, etc. Eu esqueci completamente que eu... Eu já ia ter as coisas pra enfrentar o chefe. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é voltar pro baú e pegar munição. Que é aquela coisa. Até agora, essa casa de guarda, ela foi de graça de fazer, né? Porque o dano que eu recebi, eu recuperei com as ervas que já estavam aqui. E a munição que eu gastei, eu ainda recuperei. É. Me larga. Aí, pronto. Por isso que é irritante esse tentáculo. Eu nem sei se ele dá dano, na verdade. Ele deve dar dano, mas deve ser uma quantidade minúscula. Ok, eu vou precisar do livro, né? De qualquer jeito. Deixa eu colocar a chave aí. Pegar a munição. Ok. Tá. Não tô gostando que a munição que eu tô carregando tá sendo perigosamente baixa, né? Eu tinha mais munição no jogo da Dio. Opa. E vambora. Agora não me agarrou. Vai entender. O que aí? É, tipo, vai ser bem rápido fazer a casa de guarda mesmo. Vai demorar mesmo só fazer a parte da Rebeca. Que eu... Que eu não lembro da fórmula do Vejouti de fazer. Então a gente vai tá fazendo com a dica que o jogo dá mesmo, escrito na parede. O que não é complicado. Só leva um certo tempinho. O que é que vai ter nesse banheiro? Ah não. Nem fodendo. Não vão matar um zumbi por um pente de bereta. Meu jogo da Dio é uma munição de bazuca. Só que é sacanagem. Ah, e tem um zumbi aqui. Que eu vou ter que matar de qualquer jeito. Vem, senhor zumbi. Ah, eu tô aqui, senhor zumbi. Aí, obrigado. E tipo, você pode pensar que a fórmula do Vejouti estaria no relatório Vejouti. Mas na verdade não tá. Ok, então vamos dar nosso save aqui. E entrar na sala da planta. O Chris, sendo um cara muito, mas muito esperto, né? Vai do lado da planta gigante. Ai, ai. E aí, vamos lá. Por favor! Cris, não morra! Cris, não morra!